O desafio é esse, né? As piadinhas do Torino. Mas respondendo a pergunta, estou solteira ou não? Estou casada com os meus livros? Tenho que estudar muito, porque pra ser juíza, promotora, tem que estudar. Então, Torino, a gente casa com os livros. Inclusive, ganhei um presentivo, vou mostrar daqui a pouco. Porque agora, chama aí os destaques do Honda desta sexta-feira. Estudante é baleado durante tentativa de assalto na serra. O rapaz foi surpreendido pelo bandido no ponto de ônibus. O criminoso chegou a pegar a carteira do jovem e atirou, porque o rapaz correu. Ameaças de morte pichadas no muro. Elas seriam destinadas a um policial militar que mora na região. Vizinhos uniram forças para tentar inibir a ação de criminosos no bairro. E aí, qual é a boa do final de semana, hein? Ainda não sabe? Então, espera aí que a gente traz todas as dicas pra você. Vem comigo, o Honda já está no ar. Essa vai para todas as novinhas. Essa é especialmente para todas as mulheres. Ronda Geral. Oferecimento. Rede ConstruBom. Produto bom. Preço bom. É na ConstruBom. A marca da sua obra. Boa tarde, galera. Mais uma vez, juntinhos com aquele Crises do Bem. Chama o pessoal aí para assistir ao Honda, porque a gente fala sério, mas se diverte também, tá, hein? Bora começar, infelizmente, falando de violência. A insegurança na região de Manguinhos, na Serra. Os moradores estão assustados com a ação de bandidos. Hoje cedo, um estudante foi baleado no ponto de ônibus. Ele correu depois de ser assaltado. O assalto aconteceu no início da manhã, por volta de 5 e meia. O jovem, de 18 anos, estava indo para a escola quando foi abordado pelo assaltante no ponto de ônibus. O rapaz teve a carteira levada e, assustado, saiu correndo. Depois do assalto, a vítima correu, tentando se proteger. Veio para esta área comercial aqui do condomínio. O ladrão veio atrás e, quando a vítima entrou, ele efetuou um único disparo que acertou a vítima na altura da costela. Enquanto o ladrão fugia, a vítima caía lá dentro e era socorrida por pessoas que estavam no local até o hospital. O tiro entrou pelo abdômen e saiu nas costas. O rapaz está se recuperando da cirurgia. A família estava no local, mas não quis gravar entrevista. Essa moradora chegou a ouvir os disparos. Eu estava lá na minha casa e vi os tiros. Não fui ouvir, não teve tiro. Não, eu ouvi um, né? Ouvi um. Aí minha cunhada me ligou. Quando você for trabalhar, você não fica no ponto porque aconteceu isso e tal. E me contou. Ela conta que o ponto de ônibus é bem visado. E que, sabendo disso, moradores da região tomam alguns cuidados. Todas as vezes que eu venho para pegar o ônibus, sempre me falam Ah, não fica no ponto porque é muito perigoso e não tem horário para ser assaltado. A gente espera aqui, né? Que tenha mais segurança porque tem a portaria do condomínio. Aí quando tem muita gente, aí a gente se aproxima mais. Fica com mais coragem. Isso, fica com mais coragem. Mas eu, por exemplo, quando eu estou só, eu não fico aqui. Geralmente eu fico mais próximo. Porque qualquer coisa tem a portaria. Então a gente precisa, urgente, de mais segurança. É, e esse é o pedido de todo mundo, né? Mais segurança. A polícia diz que tem, que faz policiamento e tudo, mas a gente se sente seguro ainda. Tem que ter uma explicação para isso. A gente entende também o lado da polícia, que trabalha com muita dificuldade. Às vezes faltam equipamentos e tudo mais. Mas ela faz, os policiais fazem o trabalho direitinho. O problema é que a gente na rua se sente numa situação dessas. Não pode ficar nem no ponto de ônibus. Vai trabalhar, vai estudar, mas vai morrendo de medo. Isso é um absurdo. A gente não pode continuar vivendo assim. Alguém tem que fazer alguma coisa. Eu não sou especialista, eu não posso definir o caminho. Mas alguém tem que sarar esse mal da gente, porque não dá para viver assim. Todo dia a gente mostra alguém com medo de andar no bairro, de ficar num ponto de ônibus. Isso é absurdo. Bom, falando ainda sobre violência, um adolescente foi detido depois de praticar assaltos em Cariacica. O garoto foi imobilizado pela população até a chegada da polícia, tá? Ele ainda tentou se justificar, mas não convenceu ninguém, não. O flagrante foi enviado pelo amigo do Ronda. Rodou! O vídeo mostra o momento em que o suspeito é imobilizado pela população. E olha só qual é a primeira preocupação do rapaz. Calma aí, meu telefone, meu telefone. Calma, meu telefone. Pega ali, meu telefone no chão. O adolescente teria assaltado o cliente de uma pizzaria da região e tentou justificar o crime. Ele ainda tenta se soltar, praticamente implora para ser liberado, mas a população não deixa. O chão tá quente, o chão tá quente. O flagrante foi feito na Avenida Jerusalém, em Campo Grande, Cariacica. A polícia foi chamada e o menor levado para a delegacia. Mentira. Rapaz novo, você tem que ter medo. Não importa, não é mentira. É, agora fica aí chorando, né? Faz coisa errada, vai assaltar, tentar assaltar. Agora fica pedindo pelo celular e ainda falando que tá com fome. Gente, pessoa de bem, quando tá com fome e não tem dinheiro, não vai assaltar ninguém, não. Sabe pedir, sabe falar que tá com necessidade, tá precisando comer. Não é assim, não. E eu fico triste porque, olha só, um adolescente, um jovem, poderia estar estudando. Ser alguém na vida, qualquer profissão é digna. Agora vai assaltar e a gente sabe que o que a gente planta, uma hora a gente vai colher, não é isso? O que vai ser desse menino? Podia estar estudando para ser alguém, alguém de bem, gerando serviço, né? Economia para a sociedade, ajudando alguém, agora tá aqui. A gente pede também, a gente sabe que de repente tem uma outra situação, uma família que não ampara. E a gente tem que analisar todos os lados, não é assim também. Mas eu fico muito triste porque um jovem desse, com o futuro todo pela frente, aí caído no chão. Olha a humilhação. O que disse que tava com fome foi roubar a comida. Vamos mudar, né, gente? E aí, continuando aí, mais assalto. Uma profissão marcada pelo perigo e até mesmo quando não é exercida. Nós estamos falando dos policiais militares que muitas vezes correm risco no conforto do lar. Na serra, uma pichação foi feita num muro de uma casa e seria destinada a um PM que mora no bairro. Suzy Faria foi atrás dos detalhes e conta pra gente agora. Rodô. A ameaça foi feita em um muro de uma residência no bairro das Laranjeiras, na serra. Nele, a escrita com erros ortográficos dizia Tentaram, mas não conseguiu. PM morador vai morrer. Assinado, os cria daqui. O recado seria direcionado a um policial militar que moraria na região. O recado no muro hoje já estava apagado e, como vocês viram, tinha muito erro de português. O recado era pra uma pessoa bem específica, PM moradora aqui do bairro. Mas, pelo jeito, não chegou a intimidar ninguém, não. O escritor não se incomodou de agir com a rua iluminada e acabou sendo flagrado por uma das câmeras de segurança da rua. Moradores contaram que o feito aconteceu próximo das nove horas da noite. Foi assustador, né? Porque a gente mora aqui, nem sabia que morava policial ali, não. Aí apareceu ali, os vizinhos saíram tudo pra fora e falaram, vamos correr atrás, né? Porque aqui a gente não protege o outro. O fato não chegou a intimidar os moradores. Para se protegerem de tanta violência, eles criaram o SOS Vizinho. Quando acontece uma coisa na rua, um vizinho passa pro outro e a pouca rua tá cheia de gente. É uma forma de vocês tentarem se proteger. Vamos se proteger, porque tá difícil. Tá muito difícil. Aqui todo dia de madrugada, de manhã, não tem horário pra ser assaltado, não. Quando suspeitam de algo, a rede de vizinhos é mobilizada. E ontem não foi diferente. Ela própria já usou dessa rede. A aposentada já passou por quatro assaltos na rua em que mora. O último estava junto com a filha grávida e os netos quando chegavam em casa. Nós somos unidas, que é um por todos. É correr atrás, ajudar, porque tá difícil, né? Não tem segurança praticamente nenhuma. Meu Deus do céu, gente. O que é isso? Ainda nem escreve ali a frase pra todo mundo ver, né? Coitado do policial, já não ganha bem, já tem que conviver com a bandidagem todo dia, um trabalho pesado. Ainda se depara com uma frase dessa. PM, morador, vai morrer. Imagina a cabeça desse PM. Porque tem a família toda envolvida. Filho, esposa, mãe. Quando o bandido quer fazer mal, não vai em cima só do PM, não. Tem família, tem o filho. Você já imaginou o PM lá trabalhando, o policial trabalhando, lutando contra a criminalidade. É um trabalho pesado e ainda se deparando com essa pressão psicológica. Porque pode chegar em casa e ter alguém da família atingido. É difícil, né? E os moradores reclamam. Segurança continua. O que a gente tem que fazer? Nós, eleitores, nós temos que aprender a votar. Porque quem faz as leis são os nossos políticos. Então a gente tem que aprender. A eleição tá aí, gente. Vamos colocar a mão na cabeça. Não vamos votar por impulso, por amor, não. Quem pode mudar a lei, até pra deixá-la mais dura, são os nossos políticos. Os nossos deputados, o pessoal de Brasília. O momento é agora. A gente tem que mudar pra não ficar mais passando por isso. Sabe aquela dica que a polícia sempre dá para os motoristas? Não ficar muito tempo parado perto do carro, não ficar dentro do veículo? Pois é, você vai ver agora o motivo pra levar essas dicas a sério no LED. A vítima chega no carro branco, liga o pisca-alerta e estaciona. Em questão de segundos, outro veículo passa e encosta do lado. Dois homens saltam, vão até a motorista e anunciam o assalto. Agora repara neste homem, que aparece de mochila no canto do vídeo. Ele percebe o que está acontecendo e, por ordem de um dos assaltantes, dá a meia-volta. Os bandidos entram no carro e vão embora, levando o veículo e todos os pertences da mulher. O crime aconteceu em Cariacica, na rua do estádio Kleber Andrade. Veja agora o crime por outro ângulo. É revoltante, né? A gente dá duro para conseguir as coisas, comprar nosso carro e vem uns bandidinhos desse e levam tudo em segundos. A polícia conta com a sua ajuda para identificar esses bandidos e colocar todos atrás das grades. Caso tenha alguma pista, entre em contato pelo 181. Aí, gente. Gente, mais um assunto de violência. Como a Carol falou aqui, a pessoa batalha para ter um carrinho simples, chega o outro aí do nada e, ó, leva. Como eu falei antes, né? A lei, será que tem que ser mais dura mesmo? A gente sabe que a lei define garantias para todo mundo. Para os bandidos, para a gente de bem. Mas por que essa criminalidade está tão aflorada assim? Tem que ter algum erro aí, né? Eu não sou especialista da área. Pelo contrário, eu estou tentando, estudo um pouquinho mais. Esses comentários que eu faço aqui não é só da minha cabeça. Graças a Deus eu pude fazer um curso de direito. E aí a gente aprende outras situações que, infelizmente, não é a nossa opinião, não é o que eu concordo. Mas a lei manda fazer assim. Então, juiz, delegado, promotor tem que seguir a lei também. A gente critica, né? Ah, soltou o bandido, mas era a função dele. E falando nisso, eu queria aproveitar para agradecer aqui que eu ganhei esses três livros aqui do professor Rogério Greco. Ele é referência nacional e até internacional de direito penal. São esses livros aqui, ó, que a gente lê todo dia, lê bastante, para poder fazer um comentário mais elaborado. Porque comentar só para falar também não leva a nada, né? Agora, mudando de assunto, você já curtiu as nossas redes sociais? Não! Então, corre lá no Instagram e procura o arroba Ronda Geral. E você ainda concorre, sabe o quê? A um par de alianças, hein? O sorteio é no dia 25. Se preferir, tem também o nosso Face. Anota aí, o facebook.com.br. Deixa lá seu recadinho, daqui a pouco a gente vai ler os comentários, você está sempre aqui juntinho com a gente. Tem também o nosso WhatsApp, para você mandar a sua opinião, sugestão de reportagem. Quer falar de um assunto mais polêmico? Manda aí que a gente vai atrás. Anote aí o número 99622 7047. Vou repetir devagarinho. 99622 7047. A gente conta com a sua participação, tá bom? E vamos para um rápido intervalo. Na volta tem uma história absurda que aconteceu em Jardim Camburi. Olha isso. Um homem foi flagrado praticando gestos obscenos perto de uma escola. Eu volto já agora. É hora dos amigos que curtem o Ronda. Estamos de volta para mostrar um absurdo. Um policial militar foi flagrado praticando gestos obscenos em Vitória. Na hora, crianças passavam perto do local. Jesus. A testemunha relata que o homem estava bem em frente a essa escola em Jardim Camburi. Primeiro puxou papo com um assunto qualquer. Após a breve conversa, ele entrou no veículo que estava estacionado na praça, próximo ao colégio. E começou a praticar o ato. Era horário de grande movimentação de pessoas. Pegou um jornal e começou a ler. Aí virou para mim, me perguntou se eu trabalhava ali perto. Eu falei que não, respondi que não trabalhava. Ele, de repente, fez, tipo, arranhou a garganta para chamar minha atenção. Fez um som para que eu olhasse. Eu não levantei a cabeça, só levantei os olhos. Quando eu vi o que ele já estava fazendo. Ele já estava com o órgão genital para o lado de fora. E fazendo gestos obscenos. De acordo com a testemunha, o homem parecia estar à vontade. Além de praticar o ato em horário de grande movimentação em frente a uma escola, ele não se preocupou com o fato de estar perto do posto da guarda municipal, da polícia civil de Jardim Camburi e do batalhão de trânsito da polícia militar. O homem só foi se preocupar com a situação ao perceber que a mulher estava fotografando a placa do carro. Foi identificado que ele é um policial militar. A minha vontade não era de fotografar. A minha vontade era de fazer escândalo, fazer barraco mesmo, pegar uma pedra que estava no chão e tampar em cima dele. Mas, graças a Deus, eu consegui agir com muita frieza para comprovar o que aconteceu. A universitária foi com as provas à polícia civil e registrou um boletim. A minha preocupação foi provar que aquilo ali estava acontecendo comigo. Ele pode também estar fazendo isso em frente a outras escolas. Pode ter pessoas que já presenciou isso e que não teve coragem de falar. Gente, não dá nem para olhar, né? Não dá. Que gesto nojento. Que homem é esse? A gente acabou de elogiar os policiais militares que trabalham com dificuldade. Aí vem um cidadão que é da mesma corporação e faz um gesto desse, na frente, perto de crianças. Eu não sei nem o que eu comento. Eu não entendo isso. O cara estudou para um concurso público, quer dizer, é instruído. Para fazer isso na frente de escola, não tem que fazer em lugar nenhum, né? Se quiser, sei lá. Eu não sei. Não sei o que comentar. Porque a criança é indefesa. Qualquer criança que passa ali, esse monstro pegar uma criança dessa... Gente, é difícil. Não dá. Não dá para entender. Vamos evoluir, hein? Evoluir. Bom, a PM lamentou o fato e considerou o ato repugnante. Lógico. O comando geral determinou a abertura de um processo administrativo disciplinar de demissão a fim de julgar a conduta do militar. O policial, graças a Deus, já foi afastado da função. Lembra do caso do policial militar que foi assassinado a pedradas na serra? Os acusados desse crime bárbaro foram levados a júri popular. O julgamento aconteceu durante a madrugada. O soldado Ítalo Bruno Pereira Rocha, de 25 anos, foi executado a tiros e pedradas no bairro Jardim Carapina, na serra. Tudo foi registrado pelas câmeras de vídeo monitoramento da prefeitura. Um militar teria ido ao bairro para encontrar duas jovens conhecidas do soldado Ítalo e foram recebidos com tiros nas proximidades de um baile funk. Outros sete envolvidos também devem ser levados a júri no dia 26 de junho. Três deles confessaram ter participado da morte do soldado. Todos negaram saber que as vítimas eram policiais militares. A expectativa é que a sentença seja proferida até o final do dia. Vamos falar de alegria agora, diversão? Quer saber qual é a boa do fim de semana? Vinícius Angel, conta aí pra gente. Se liga aí! A sexta-feira será de muito pop rock com a banda Bandeira 2, no vitrine Music Bar em Vila Velha. Sob o comando do músico Cláudio Volca, a banda traz sucessos que marcaram os anos 60, 70 e 80 e ainda hits atuais. O baile da favorita volta ao solo capixaba neste sábado, no No Beach Club em Vila Velha. A festa traz o melhor do funk e quem comanda a edição é o carioca Coringa, com a participação do mineiro Delano. É a partida 5 da tarde. Tá fim ainda de uma noite inesquecível? E dançando ainda um forrozinho maravilhoso? A dica é o show do grupo Fala Mansa, na área verde do Álvares Cabral. Os meninos lançam um DVD em celebração aos 20 anos de trajetória. É a partida 6 da noite. Pra que chorar sua mágoa? Se afogando em agonia... Se tem uma cura de lei... Agora você se prepara para o espetáculo. O grupo capixaba com fraria de teatro apresenta a peça Todas as ruas têm nome de homem. O público vai conferir de graça um trabalho massa neste domingo, às 5 e meia da tarde, em frente ao Centro Histórico Eduardo Silva, em Cariacica, sede. Somos dois gritos calados, dois fados desencontrados. Tem também cinema. A dica do filme desta semana é a estreia Deadpool. Quando um super soldado chega numa missão para assassinar o jovem mutante Russell, o mercenário Deadpool precisa aprender o que é ser herói de verdade para salvá-lo. Para isso, ele recruta o velho amigo Colossus e forma um novo grupo, sempre com o apoio do fiel escudeiro do Pinner. Traga-se em uma noite, Willy. É, tem muita coisa boa aí, né? Bora ver os comentários da galera no Face, então? Vamos lá? Karen Vitória. Ei, Marcele, boa tarde, vou passar em casa. Manda beijos, beijos, Karen Vitória. Taislane da Silva. Ei, boa tarde, manda beijo para o meu marido, Gleudson. Beijos para você também, Marcele. Obrigada, amor. Beijos para o maridão aí, para os dois, para o casal. Janete Corrêa. Olá, boa tarde. Estou ligadinha no Ronda. Foto. Foto toda estilosa aqui. Aê, Janete. Beijão para você, tá? A gente vai para mais uma paradinha, tomar uma aguinha, que eu estou com a garganta um pouco ruim, meio fã, é gripe. Mas já já a gente volta. E para ter uma ideia, para te mostrar uma ideia super legal, decoração de escadas, é? Você já ouviu isso? Já viu? Agora é hora dos amigos que curtem o Ronda. Roda aí, Gleudson. Estamos de volta e olha só isso. Elas são úteis para quem precisa transitar entre os lugares altos e baixos. Mas também costumam ser símbolo de vitória ou derrota. Sabe do que eu estou falando? Da escada. Sabia que elas já chegaram a ser usadas como objetos de decoração? Nossa! Hoje em dia, elas ganharam várias formas, cores, estilos e elementos. É a hora do Você Sabia! A escada surgiu há cerca de uns 2 mil anos antes de Cristo. Foi uma invenção dos egípcios e hebreus. O curioso é que inicialmente ela servia para decorar tumbas e monumentos. Hoje, ela é usada para ajudar no deslocamento das pessoas. Mas a escada também tem uma simbologia popular muito forte, com significado positivo. Quem nunca ouviu o ditado subir na vida? Ou subir degrau por degrau? As escadas são comuns no dia a dia, mas tem umas que se destacam por aí, cheias de elementos e formas diferentes. Olha só essa aqui em Paris. Uma riqueza, toda feita de cristais. Durante um festival das flores, lá na Itália, a escada ganha intervenções artísticas com muitas flores. E se torna um lindo jardim. A escada é um ótimo lugar para pinturas e grafites. Dá até para brincar com efeito 3D. Imagina uma escadaria de livros. Lá na Itália tem. E uma de origamis. Você logo imagina China, Japão... Mas não, essa aqui é lá na França. Escadas incríveis assim não existem só fora do país, não. No Rio de Janeiro tem uma bem conhecida, feita de azulejos. Ela já é ponto turístico da cidade maravilhosa. E aqui na Grande Vitória, também temos nossa Escada da Gentileza. Ela fica lá no Morro dos Alagoanos. Obra do Senhor Gentileza, o Raimundo. Sempre ele dá um jeitinho de deixá-la muito bonita. Legal, né, gente? Cada escada é uma mais linda que a outra. De cristal, nunca tinha visto isso. E aquela de origami, origami. Agora o seu Raimundo aqui é um velho conhecido nosso. Aproveitou as escadas para deixar mensagens positivas. Dependendo da época do ano, ele muda o tema. E aí vai. A escada, tá vendo? Curiosidade, né? Bom, vamos voltar aqui para o nosso Facebook, que tá bombando. Tem muita gente querendo mandar alô. Fim de semana, sexta-feira. Mariana Andrade. Pio. Débora. Boa tarde. A Débora está em férias, mas eu respondo por ela. Vamos lá. Manda um super beijo para a minha sobrinha linda, Sofia. E meu filho lindo, João Vitor. Ai, que gracinha, gente. Um beijão. Mandar um beijão também para as minhas duas sobrinhas, Ana Beatriz e Antonella. Aproveitando. Jorge Luiz Moraes. Boa tarde, Débora. Manda beijos para a minha esposa. Leia Lamego. Jorge Luiz e Leia. Um beijão da Marcela aqui. Mais um. Cara em vitória. Já foi esse? Carla Amorim. Boa tarde, Débora. Manda um beijo para mim. Hoje eu completo 21 aninhos. Aê, Carla. Parabéns, viu? Que Deus te abençoe muito. Um beijão, um abraço bem apertado aqui da Marcela. Débora está curtindo as férias. A gente está aqui no lugar dela. Vamos lá, mais um. Cara em vitória. Manda um beijo para mim. Manda um beijo para mim e para minhas pequenas Maria Eduarda e Ana Beatriz. Boas férias para você. E Débora, mandando boas férias para você. Ana Beatriz, Maria Eduarda e Karen. Beijão para vocês. A gente fica por aqui. Quero mandar um beijo também para os meus pais de Venda Nova que estão aqui. Dona Elza e o Seu Vicente. O pessoal da Loja G Collection de Venda Nova que me ajudou aqui no estilo. Para todo mundo. O pessoal de Pedra Azul também mandou um recadinho que está assistindo. Segunda-feira a gente volta com mais informações. Vamos bater papo. Vamos debater. Falar de assuntos polêmicos. Lembrando que logo mais 7h20 tem ele, o nosso Lorde Jorge Beach. Com mais notícias de hoje. E aí eu aguardo você segunda-feira então, tá bom? Participe aí com a gente. Manda no Instagram, no Facebook, no WhatsApp. A gente quer fazer o Ronda Geral da sua cara, tá bom? Excelente tarde. Ótimo fim de semana para você. Solta a música aí do fim de semana. Fim de semana. Fim de semana.